A paz do nosso Senhor Jesus Meus irmãos, passando aqui para compartilhar uma ideia, um pensamento com vocês Que eu gostaria de expor O título do vídeo vai ser Por que eu não saí da CCB Então eu quero fazer uma exposição do motivo Se puder, meus irmãos, clica, compartilha Dá uma força para o canal Então eu queria expor a ideia seguinte Qual o motivo de eu não ter saído da CCB Porque hoje em dia está acontecendo um efeito As pessoas estão conhecendo pregação de outros pastores De outras denominações E estão comparando com o que eles escutam no púlpito da CCB E ficam em dúvida Pensam que o verdadeiro evangelho está em outro lugar Então eles acabam indo para outro lugar Alguns com razão Porque se você comparar Se você fazer igual aos beriano E você comparar A pregação com a Bíblia Você vai achar inúmeros erros Nos pregadores da CCB Então está acontecendo uma espécie de êxodo Saindo da igreja E 99% das pessoas Estão indo para as igrejas reformadas E o problema das igrejas reformadas No meu ponto de vista É o calvinismo O calvinismo é complicado Então veja bem Outra coisa que acontece Muitos que começam a estudar a Bíblia Geralmente não ficam dentro da CCB A pessoa começa a ter uma guerra interna E daí ele começa a não aceitar mais a pregação da palavra e tal E realmente sai O que aconteceu comigo? Eu passei a ler As escrituras Claro que eu sou leigo Não sou um estudioso Não tenho bacharelado Não tenho nada Mas eu leio bastante a Bíblia E escuto pregadores de outras denominações Como o pastor Elias Pastor Carlos Weilati Pastor Juliano Fraga Entre outros Eu gosto de escutar os debates musicais Que é muito interessante Só que E fazendo a leitura Então isso é bom Para o crescimento espiritual da gente Que você vai aprendendo mais Se Deus quiser Ainda eu quero fazer Um aperfeiçoamento Estou um bacharelado e tal Mas o tema do vídeo é o seguinte Por que eu não saí da CCB? Qual o motivo? O que é que me segura lá? Bom A resposta é Nada me segura lá Não tem Nada que me segure lá Apesar de eu ter sido Nascido Criado lá Meus pais Meu pai foi cooperador Tudo Meus parentescos São todos de lá A resposta é Nada me segura lá Sou músico E tal Mas tipo assim Isso também não me segura Eu abriria mão do meu ministério Tranquilamente Então por exemplo Se uma pessoa Com um ouvido crítico Estiver me ouvindo Ele vai dizer Que eu estou agarrado A doutrina E tal Na realidade não É o seguinte Vamos Ver o que a Bíblia diz Em Efésios Capítulo 1 Versículo 13 14 Tem uma passagem interessante Está escrito assim Quando Vocês ouviram a palavra da verdade O evangelho da sua salvação E creram nele Foram selados em Cristo Com o Espírito Santo da promessa Que é O que que é? O Espírito Santo Que é a garantia da nossa herança Até a redenção daqueles que pertencem a Deus Para o louvor da sua glória Né? Aí logo no capítulo 2 Tem a questão do Que é falado a respeito da No capítulo 2 Versículo 8 Está escrito lá Pois pela graça Vocês são salvos Por meio da fé Então veja bem A salvação É pela graça de Deus Por meio da fé Entendeu? Não é por meio da CCB Não é por meio da Assembleia Nem por meio de calvinismo Nem por meio de denominação nenhuma Então no meu ponto de vista O que que é a CCB? Perante a lei Ela é uma denominação Religiosa Para nós cristãos É apenas Uma casa de oração Só isso A doutrina da CCB Não salva A doutrina da Assembleia Também não salva Você pensar Enxergar a Bíblia Da forma calvinista Não te salva Aliás Te torna arrogante Você enxergar Você enxergar da forma Arminiano Wesleyano Independente Não importa a maneira Que você enxerga Não importa a igreja Que você vá Você vai ser salvo Pela graça Por intermédio da fé Entendeu? Então eu creio o seguinte Se você vai Por exemplo Eu vou na CCB E eu vou confessar Na hora da palavra É complicado Porque Eu volto vazio Embora Eu vou escutar a palavra Geralmente os irmãos É 99.9% São fracos Não tem teologia Não tem Nem leitura bíblica E daí pra piorar Eles lêem naquela versão Da João Ferreira de Almeida Então tem Muitos irmãos Vai lendo Mal consegue ler Então a hora da palavra É bem complicado Mas Você vai na igreja Você vai pra louvar Você vai pra orar E você deveria Ir pra aprender A respeito da palavra de Deus também Entendeu? Mas Tudo bem Você pode Porque o aprender É obrigação tua também A gente não pode jogar Jogar bola Só pra igreja Ah eu vou lá E lá eu tenho que aprender Não Negativo Você também é responsável Você pode pegar Na sua casa E ir fazendo leituras bíblicas Leia um capítulo por dia Em três anos Você vai ter lido a bíblia inteira Em vez de você perder tempo Ouvindo Sei lá Assistindo novela Ouvindo política É Vendo O shot de famoso Sei lá o que Viu? Assista um debate bíblico Assista uma explicação A respeito de escatologia Acompanhe a gente boa Que explica Que explica de fato As escrituras Você vai aprender muito Entendeu? Você não precisa ser teólogo Se você ouvir os teólogos Os bons teólogos Você já vai ter o conhecimento bíblico Para você aplicar na sua vida Se você tiver O conhecimento bíblico Para aplicar na sua vida Você vai Na casa de oração Seja ela qual for Para louvar Para orar Entendeu? E E faça O que Jesus Mandou fazer Espalhe o evangelho Anuncie Como se diz Eu até escutei Uma musiquinha Esse tempo atrás Na Música não Um hino né Um louvorzinho Do irmão Aquele missionário lá Que vai para a África Irmão Itamar Fernandes Que é interessante A palavra Ele fala assim É O homem sumiu da cabeça É Sei que ele fala A respeito Vá correndo Dizer a mais alguém Que logo Jesus vem Então vá correndo Dizer a mais alguém Então essa é a ideia Se você Se considera salvo Você acha que tem comunhão Com Deus E você está dentro Da congregação cristã No Brasil Você não precisa Sair dela Você não precisa Ah eu agora Como diz o autor Está na moda Vamos Eu tenho que ir para Presbiteriana Eu tenho que ir para Batista Para o calvinismo Isso é uma Olha Perdão na palavra É uma idiotice É uma bobeira Você deve Ficar E passar A ler a bíblia Agora o que você Não deve fazer É o seguinte Tem que se Desagarrar Dos Dogma Entendeu As doutrinas Que não estão Na bíblia Passa a não aceitar Mais Você vai ajudar Se você fizer Se você fizer O teu irmão fizer E todo mundo For fazendo Vai ajudar Vai influenciar O ministério É ter que mudar Porque eu vou Falar uma coisa O ministério É da CBE Ele é um Grande culpado Porque quando as Coisas dão errado Eles tiram o corpo Fora Eles falam Que é a Irmandade Não sei o que Não sei o que Não sei o que Mas quem não gosta De teologia Quem não tem Humildade Para admitir Os erros É o ministério Entendeu Eles estão sendo Atacados agora Na internet E eles não Têm resposta Eles não Têm resposta Porque eles Não entendem Da bíblia Não sabem Da bíblia Aí tem lá Um grupinho Ou outro De fanático Tentando defender A CCB Tudo que é custo E não consegue Entendeu Porque vai Vai ser um Argumento Falso Mentiroso Porque você Não tem como Defender Instituição Você tem que Defender a Cristo Defender a Palavra de Deus Defender a instituição Você vai cair por terra Porque o único nome Que muda alguma coisa Na sua vida Na minha vida É o nome de Jesus Cristo Mais nada Eu não posso falar assim Eu cometei o mesmo erro Que os judeus Cometeu Há dois mil anos atrás Depois de ter Sido salvo Já está crente No nome de Jesus Cristo Se reunindo Como igreja Eles começaram A impor os costumes Ele começou A dizer Às pessoas Ó Você não Basta Você crê Você tem que Fazer mais isso Mais aquilo Mais aquele outro O que que acontece Hoje É a mesma coisa Tem igreja Que ó Você crê Tranquilo Mas ó Mas você Tem que dar o dízimo Por exemplo É um erro É um erro teológico Chega na nossa Ó Você tem que usar o véu É questão de salvação Ó Você tem que orar de joelho Tudo isso Dá pra ser refutado Biblicamente E não tem a ver Com salvação Tá Você tem que saudar Com a paz de Deus Porque a paz do Senhor Não é tão acerto Pelo amor de Deus Mas irmão Isso é uma bobeira Entendeu É um absurdo Entendeu Se você lê a Brib Se você passar a estudar a Brib É dois palitos Você vai estar pensando Da mesma forma que eu Que outras pessoas Que leu Releu E lê diariamente Você vai começar a ver O quão grande São os erros Teológicos Das pessoas Que estão lá na frente Você vai ver O quão é bobo Algumas doutrinas Que as pessoas Têm como sagrada Tudo que eu vou dizer aqui Tem como refutado Dentro da Bíblia Por exemplo assim Ah Por que que Revelação da palavra Tem base bíblica Não Não tem É O problema da CCB É tudo orbitar Em volta de sentimento E revelação Entendeu Então isso É complicado E o que que faz Isso aí Eles Usam esse tipo De sentimento Os irmãos lá São inspirados por Deus Tal, tal, tal E daí É o que eles sentem Sabe E esse negócio Do que eles sentem É complicado Porque o sentimento Coração do homem É enganoso E outro detalhe Se uma pessoa Sente da par de Deus Tem que ser equivalente Tem que ser igual Tá na Bíblia Não pode ter diferença Como que Deus Vai inspirar uma pessoa E a respiração de Deus Vai contrariar O que Deus Colocou na Escritura Então Tipo assim Eu tô fazendo a exposição De alguns defeitos E tem vários E tudo Dá pra refutar Dentro da Bíblia Assunto por assunto Agora O que eu queria dizer Também Era o assunto inicial É isso aí Você não precisa Sair de uma denominação Pra ser salvo Alguns Batizaram Na CCB Crendo que Que precisava batizar Pra confessar o nome do Senhor Pra ser salvo Foi batizado no nome do Pai Do Filho e do Espírito Santo Daí agora Tá na modinha Ah, eu ouvi o verdadeiro evangelho Tá indo pra outra denominação E ó E o calvinismo Ele é mais perigoso Do que você tá dentro da CCB Porque o calvinismo No meu ponto de vista Comete uma coisa pior Do que a blasfêmia Porque o que é a blasfêmia Quando o Espírito Santo Brasfêmia quando o Espírito Santo É você Atribuir Ao diabo A obra de Deus O calvinismo Faz o contrário Ele atribui A Deus A obra do diabo Então cuidado Aonde é que você vai se meter Entendeu? Cuidado Como eu falei Se quiser trocar de igreja Também Eu acho que todo mundo É livre em Cristo Ninguém é obrigado Ficar Ou obrigado Ir Pra igreja nenhuma Mas toma cuidado Visita bem Escuta bem Escuta os pós E os contra Entendeu? Se vai pra uma igreja reformada Vai lá Escuta o que eles estão falando Confere Tenta achar o contexto Escuta as críticas Tenta ter calma Vai visitar Beleza Se é que você se sente melhor Vai ficar feliz Tá bom Boa viagem Vai com Deus Deus te abençoe Pra mim Se você for Se você for Uma presbiteriana Batista Assembleia Onde for Você sempre vai ser meu irmão Pra mim Entendeu? Eu creio Eu creio que esse é o pensamento Correto De um cristão Mas Vou repetir mais uma vez Você não precisa disso Se alguém vir empregar pra você E falar que você precisa sair da CB Que você precisa ir pra outro lugar Repreende ele porque ele tá totalmente errado Entendeu? Eu vi aí vídeo de alguns críticos Ó Abre aspa A crítica é boa É bom ter crítica Uma crítica construtiva Apontar os defeitos Faz aquela pessoa Que tá sendo criticado Ou a instituição Tentar andar mais na linha Senão ele fica muito folgado É bom ter crítica Só que a crítica exagerada Quando eles querem demonizar tudo O que vê Não é legal Porque ele acaba Falando coisa Que não tem necessidade Entendeu? Então é Os críticos Eu vi um crítico falando que O objetivo dele É tirar a pessoa De dentro da CB Aí eu pensei comigo Poxa Mas que evangélico é esse Tem tanta pessoa Pra evangelizar por aí Tem tanta pessoa Na droga No mundo Que não conhece a Deus Que tá perdido E o cara diz Que vai pegar o evangelho Pra tirar as pessoas Dentro da CB Então assim Esse pensamento Dessa pessoa Também tá equivocado Tá errado Entendeu? Então por esse motivo É que eu digo Leia baby Escute bons teólogos Bons pregadores E não se obriga a fazer nada Você não é obrigado Você não é obrigado a ficar E você não é obrigado a sair Tá bom? Eu espero ter ajudado De alguma forma Alguém que vai ouvir esse vídeo De repente está indeciso Pensando Escuta aí E confere Cada pregação À luz da Bíblia Tá bom? Que Deus abençoe a tua vida Pelo poderoso nome de Jesus Amém